Você pode falar inglês? Sim, eu posso. Muito bom. Vamos trocar ideia em português. Ok. Você pode falar alguma coisa em japonês ou outro idioma? Sim. Por exemplo, japonês. Eu não sei muito japonês, né? Konichiwa o ganke desu ka. Anato no namai wa nandesuka. Eu falo melhor chinês do que japonês. Você fala como chinês? Eu sou chinês. Eu não sou japonês. Eu não sou japonês. Ah, não. Mandei, eu sou hanjiba. Nossa! Eu não sou hanjiba. Primeira vez eu conversar com o brasileiro e falar chinês. Eu tenho um amigo que viveu na Bahia. Eu sou eu porque fala chatei. Ele é lê 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 lê. Eu conheço ele. Sim, eu sou japonês. Eu não com ele. Eu não com ele. Eu não com ele. Você já está falando sobre isso. Você já está aprendendo. Você já está aprendendo. Você já está aprendendo. Eu aprendendo um ano. Um ano? Um ano. Um ano. Você já foi em um ano? Você já foi em um ano? Você já foi em um ano? Eu sou em um ano? Meu amigo é um homem. Ele é um ano? Ele foi em um ano. Ele era em um ano. Um ano de novo. Ele foi em um ano. Um ano. Ele foi em um ano. Ele foi em um ano. Ele foi em um ano. Ele é muito longe. Eu também gostei de ir para o meu amigo. Eu tenho um amigo prazer em um amigo. Eu tenho um amigo para um amigo. Ele tem um amigo para um amigo. Eu昨天,可能昨天看到了你的视频. Você昨天看到了我的视频? Sim, está em relação. Em relação a língua, ou em relação a língua推荐. Você não pode ouvir minha língua. Você está ouvindo minha língua? Você está ouvindo minha língua? Bem, eu acho que ainda precisa aumentar minha língua. Você está ouvindo minha língua? Você está ouvindo minha língua? Sim. Você vai fazer isso aí? Então você quer ir para o Brasil para trabalhar em inglês? Eu não planearia falar um HSK. Mas talvez em casa em inglês. Você pode morir em inglês? Porque você está em inglês? Você pode ir embora em inglês? Você não vai para o Brasil em inglês? Sim, mas ela não vai para o Brasil em inglês. Ela não vai para o Brasil em inglês. Ela vai para o Brasil em inglês. Ela vai para o Brasil em inglês. Eu vou ir para o Brasil. Então vocês não são mais de novo. Vocês vão ir para o Brasil. Eu vou ir para o Brasil. Você vai para o Brasil. É o mesmo lugar. Sim, porque o trabalho é assim. Ele chama o Brasil. Ele era meu professor. Então eu aprendi. Eu aprendi em inglês. Eu aprendi em inglês. Ele é meu professor. Você vai para o Brasil. Você vai para o Brasil. Fale. Eu tenho um pouco de confiança. Mas ao longo de você, eu acho. Eu acho que é verdade. Você vai para o Brasil. 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 Isso vai para o Brasil. Eu acho que é o Brasil. Muitas vezes. Eu soubesse. Eu não fui para o Brasil. Mas quando eu estava com os meus amigos, meu coração é muito tranquilo. Porque com os meus amigos, é muito simples, você pode conversar com eles. Mas se você quiser conversar com os meus amigos, é muito difícil. É muito difícil de encontrar com os meus amigos. Então conversar com os meus amigos. Eu não quero conversar com os meus amigos. Eu vou conversar com os meus amigos. Mas me lembro de você não me faça. Me descobera. Eu não me lembro. Eu não estou em R$9. Eu moro em R$9. Eu moro em R$9. Eu me só me confine para uma melhor pessoa. Há uma pessoa apenas um r$1. Há um r$1. Eu moro em R$9. Mas todos os meus amigos não me lembro. Tanto quando eu moro em R$8. Eu posso ter um tempo pra intimidade, pode ter muitas muitas amigos, mas em Ituronismo não é... Você acha que é um uso sobre o histórico? Existe em Itulhas um pouco, a grande motivo é que os日本 têm conhecimento. Os 기 japoneses são muito mais comuns. Muito bem. Vocês podem conversar em qualquer coisa, mas os outros que vocês podem conversar, mas os outros que vocês podem conversar. Eu acho que a gente também está sendo assim. Não, 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 não. Não, 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 não é assim. Nós muito mais conversar, nós podemos conversar em com quem. Muito bem, é verdade. Ah, é verdade, é verdade. Você pode ver que ainda é estudante, porque você conhece o que é que você aprende. Mas, eu acho que na noite em dia mais fácil com a gente com os outros que não conversar com os outros. Mas quando eu vou para o São Paulo, naquele Liberdade, eu acho que o povo é um tipo de falar, eles não vão se rar, eles vão falar em inglês, eles vão falar, o que? eles vão falar em inglês, eles vão falar, ok? Não tem nada, não tem nada, eles vão falar em inglês, eles vão falar em inglês. Eles não vão falar em inglês. Eles vão falar em inglês, mas eles vão ver em inglês, eles vão falar em inglês quando dizem twisted-los. Eles vão falar em inglês, eles vão falar em inglês. Eles vão fazer uma lei, elas vão falar em inglês. Eu não consigo ouvir Eu acho que eu acho que... Como dizer... Porque você sabe que em巴西... Em巴西, você sabe que... É muito mais difícil... Então, eu acho que eles vão... Para evitar você fazer alguma coisa... Ou seja, eles têm um problema... Então, eles podem... Não decidir falar com você... Porque eles só fazem business... Para ganhar dinheiro... Então... Não... Eu também não preciso spent background... Mas, para você ir para o mundo, Você ir para o mundo... Você ir para o mundo, você ir para um mundo Você ir para um mundo... Cara muito simples... Até assim... Eu,IO EU, aprendi para... Eu vim para ele... Eles podem sair... Sim... Mas, apenas... Eu, um... Eu, eu... Um... Eu, eu... Ele... Você... e daí a gente me envia esse tempo, porque é necesario osourjubeiraakovir os cairos é uma ....דmanEMO fala um amor e eu disse o gwer, detto que sabe als executives eu fiz o 10 vezes ele sabe que Peter eu não tinha que pensar em conversas é o moraleão eu moro Eu acho que eu acho que é muito interessante. Eu acho que eu acho que é muito interessante. Você não está pensando em um professor, para fazer alguns filmes de巴西. Ou para eles conversar. Eu acho que eu acho que é muito importante. Porque eu tinha um filho de巴西. Ela também é estudante em coltzi. 学院学的中文 他在中国待了好几年 现在应该已经回到了巴西 他也有一个油管 他就是在用这个AmicoTV和中国人聊天 他的粉丝已经快到十万了 知道吗 他是吗 对对对 我刚刚看他的视频 感觉油管很神奇 你会说别的语言吗 Of course 我会说日语 英语应该就是可以做一些正常交流 正常葡萄牙语和阿拉伯语 以及还正在在学土地 阿拉伯语我学了也学了一年了 阿拉伯语 阿拉伯语 很难很难 我同时学阿拉伯语和葡萄牙语 但是我的葡萄牙语远远要高于我的阿拉伯语 我先开始学法语 也学了阿拉伯语 然后以后就开始学中文 然后现在我的中文比较好 你的中文太厉害了 我也学了一年了 我认语的中文是非常厉害了 但是我们可以说了一年了 但是我们可以说了一年了 如果您想说了一年了 在我 бес去描迷 我还不是解讴 我终于 Everyone 我保述 我常有疲ым 我我们常常慢慢经历 我人常常译 我常常读 但仍未懂得解釁 我也我不懂得解释 我没有解泼 我感觉 你是很好 Quando eu tenho tempo, eu sempre comecei com o brasileiro, mas eu já acostumava a falar português, mas eu acho que ainda não é insuficiente. Mas a sua pronúncia é muito boa. Você está de zoeira? Não, eu só falo zoeira. É muito gostoso de aprender o idioma. Ainda não acredito que eu decidi aprender. Porque no Brasil eu não entendi nada. Mas agora eu entendi alguma coisa. Sobre árabe, eu tenho um amigo que é de sírio, então às vezes eu aprendo algumas coisas do árabe sírio, que é um pouco diferente do árabe standard árabe. Sim, eu também aprendi algumas coisas do árabe standard árabe, e algumas coisas do árabe sírio. Tipo, Nishi Honkauro chama Batheb al-Mashawi. Eu não sei isso de palavras, mas eu gosto de comer frango. Frango de rango. No árabe é digest. 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 Al-árabe é como dizer? Eu estou a aprender. É o앙. É a grande ética E Himself. Porque você fala San Die Tema. Sim, eu já aprendi com нормально. É Bazar cereal, é bem-fantoso é árabe essa são 선물ais. Sim, sim. Ejib, é um conhecido na internet. Nós passamos um telefone, disse que ele quer aprender inglês. Então, nós se tornamos amigos. Em ano passado, ele chegou em日本. Ele falou muito bem, ele me chamou de inglês. Ele me chamou de inglês. Ele é um inglês, mas esse homem é muito bom. Ele é muito importante. Eu acho que você tem um pouco de inglês. Eu acho que você tem um pouco de inglês. Você tem um pouco de inglês. Você tem um pouco de inglês. Eu vou te dar um minuto de inglês. Você tem um minuto de inglês. Eu não sei como mudar de inglês. Ok, ok. Hoje nós conversamos há muito tempo. Então, nós vamos falar sobre isso. E esse vídeo, você não se lembra de inglês? Eu vou te dar um minuto. Provação que eu estou procurando por aqui. Eu vou te dar um minuto de inglês. Eu vou te dar um minuto de inglês. Porque eu percebi em alguns casos de inglês. Eu ainda me mostrou em inglês, mas podem ver em um país. Os países são mais um pouco de inglês. E assim como o inglês. Eu estou procurando göra um inglês. Eu estou fazendo um minuto de inglês. Estou falando de outras outras países. Mas eu percebi que não é bem. A gente ainda não é mais menos. A gente ainda faz o prédio de prédio de prédio de prédio. Então, agora eu estou preparando o tempo para fazer prédio de prédio de prédio de prédio. Eu acho que é muito importante para os outros países. Eu posso sentir que isso é o que eu aprendi prédio de prédio de prédio. Eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. Eu fiz o Covid. A gente tem um país com uma brasileira. Um país de prédio de prédio de prédio de prédio de prédio de prédio. Então, eu te chamo de meu amigo. Eu te chamo de um inglês para te ensinar meu apparei. Então, ele me mandou. Não é só, só me ensina, apenas um ano, por um dia. Então eu tenho um prazo de 3 horas para me ensinar. Então eu me ensino, eu não entendi o que eu posso dizer. Então eu aprendi um ano um ano, então eu ainda aprendi em inglês, mas a língua é melhor de pôda de águeda. Eu ainda me ensino mais um pouco de pôda de águeda. Depois, eu me enviou para um alá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Eu sou um alabó e um alabó e um alabó. Então eu não me lembro. Mas eu acho que eu gostaria de aprender com o Plutada. Porque o Plutada é um alabó. Eu nunca lembro de falar com o Plutada. Mas eu percebi que eu estou com o Plutada. Eu tenho um alabó. É um alabó. Eu gostaria de escrever can fr verde. Eu gostaria de escrever can frenseachsen. Eu gostaria de escrever can frensegrerem. Você gostaria de escrever can frensegrerem? Um. modeled pra falar em sittê. Você gostaria de escrever can frensegrerem. Simperformance no journal. Não sei a Eu vou para correr memó. Eu quero que todos eles me veem, mas não sei quem é que eu sou. Mais de um milhão Devagar rumo por aí Pra te ver sorrir Posso colorir o seu de outra cor Só quero amar você E quando amanhã ser Eu quero contar Do seu lado Vou escutar mais um milhão De cansar pra você ouvir Que meu amor Me faz sorrir Vou te matar até a lua Você sabe de a tua nature Não cabe tanta saudade Eu sei o que eu faço Nesse caminho atras O casal volada Deu ocupando o mesmo espaço Só tô contigo Não digo só não pareci É que não faz sentido Caminhar sem dar mão para você Tu sonho em paz Você vai ser realidade Seu que o moto tá terrível Mas eu não vai ser o modo de aqui Vou me tirar de você Eu faço você ver O que é? 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 Eu acho que a primeira música é Eu vou fazer 60 minutos 60 minutos Eu vou fazer um pouco Mas eu acho que Eu acho que a gente vai fazer Eu acho que a gente vai fazer Eu acho que a gente vai fazer Eu acho que a gente vai fazer